Vamos ao último Toma Bronca dessa edição. Novamente os moradores do Jardim Vitória recorrem aqui ao Cadeia e com razão. Vamos ver o vídeo que foi gravado pelo nosso telespectador que mora na rua B do bairro Jardim Vitória. O problema dessa vez é o esgoto estourado na rua. Vamos ver. Olha só. Olha a água que está aqui na rua entre o Jardim Vitória, a rua B do Jardim Vitória, entre a principal com Vila Nova. Olha só. Água podre, suja, de roupa lavando. Todo dia é a mesma coisa. Olha só. Vou mostrar para vocês de onde o Cadeia está saindo. Aí fala. Ah, vamos tampar o buraco, né? Vamos recapiar o asfalto, né? Não solta água na rua, mas olha aqui a podriqueira. Olha o tamanho desse buraco aqui, ó. Olha aqui. Olha esse aqui, ó. Não tem nem em três meses que ele tampar essa carniça aqui. Olha aqui, ó. Tá passando.